É porque às vezes, eu faço essa pergunta porque é o seguinte, às vezes as pessoas estão nos vendo e acham que, por exemplo, ah, ser atriz é tudo muito fácil e tal, é tudo lindo e tal, mas tem dia que de repente você acorda ou um ente querido faleceu, ou você está completamente triste, você teve uma decepção, ou você brigou com o seu marido, com o amor da sua vida, sei lá o que for, e você tem que fazer aquela cena, às vezes é uma cena de humor, é uma cena alegre, e como é que você vive, como é que você consegue viver com isso? Como é que você, você tem algum truque para você de repente, na hora que você se concentra, você entra no personagem, esquece tudo que está acontecendo na tua vida, porque você é um ser humano, uma grande atriz, mas tem momentos que, não é Rabelo, a pessoa de repente está... Está mal, não está bem. Morreu, às vezes uma pessoa perdeu, e você tem que entrar no teatro, você tem que entrar na novela, como é que você lida com isso? Eu acho que o nervosismo e a tristeza, o nervosismo, a dor, tudo isso pode ser um combustível para o ator. Normalmente, quando eu entro em cena, que eu estou nervosa, eu fico satisfeita, porque eu falo, tem alguma coisa acontecendo. Então, todas as vezes, por exemplo, eu já fiz novelas em que eu tinha terminado de sair de uma relação, estava muito mal. Então, eu usava aquilo como combustível. E assim, pode parecer maluquice dizer isso, mas acaba ficando mais fácil, você tem que fazer um papel dramático, porque você já está na vibração. O dramático, tudo bem, mas e o papel de você ter que fazer de repente uma coisa engraçada, Quando é o papel engraçado, eu acho que é desligar. Eu acho que tem um botão dentro da gente que a gente liga e desliga. Então, eu vou pegar esse botão agora da tristeza, da decepção, da dor, e vou desligar. E vou ligar agora o botão da alegria. E é o mesmo processo, né? Memória emotiva. Eu vou me jogar para um momento de alegria da minha vida. Eu vou usar uma memória afetiva. De uma coisa boa. E a própria cena. O texto é a nossa matéria-prima. Então, um texto bem escrito é meio caminho andado para o ator. Opa! É verdade, é claro. Então, se o texto está ali, é só você contar a história. Nós somos contadores de história. É simples assim. É contar bem uma história. Então, eu vou meter aquele texto e desligar o outro botãozinho. O botãozinho da tristeza. Eu não sei se eu consegui me explicar, mas a imagem é essa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.